Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biosfera e hoje eu vou falar pra vocês sobre um comportamento um tanto peculiar dos macacos japoneses Em alguns locais do Japão, especialmente em alguns parques, os macacos japoneses eles dividem o espaço, eles convivem junto com alguns servos da espécie Cicadier acho que em português seria algo como o servo Cica e é observado um comportamento um tanto interessante nesses macacos que é o de montar nos servos alguns pesquisadores acreditam que os servos deixam os macacos fazerem isso deixam os macacos subirem suas costas é que os macacos acabam fazendo o grooming nesses servos que é a catação, eles acabam vasculhando o pelo desses servos em busca de alguns parasitas como piolhos, carrapatos e isso de certa forma é benéfico para o servo alguns pesquisadores falam que já observaram os servos comendo inclusive as fezes desses macacos porém recentemente foi observado um comportamento ainda mais intrigante que é de algumas fêmeas interagindo sexualmente com esses servos eu estou falando aqui de fêmeas porque esse é o caso novo mas anteriormente já foram observadas poucas vezes os machos tentando copular com fêmeas algumas fêmeas que acabavam deixando o macho ali se roçando nelas, montado nelas depois acabavam por virar a cabeça lambendo os pelos como vocês estão vendo aí nessa imagem e os pesquisadores acreditam que ela poderia estar se alimentando do sêmen desses macacos contanto essas foram algumas observações esporádicas recentemente um grupo de pesquisadores resolveu observar essa interação entre os macacos e os servídeos em um parque no Japão que fica na região de Mino ao norte de Osaka e o que eles conseguiram observar foi fêmeas de macacos japoneses interagindo sexualmente com esses servos e não os machos mas sim as fêmeas e como que é que isso acontecia? elas se comportavam como quando solicitam aos machos a cópula então elas faziam vocalizações e gestos semelhantes às interações de cópulas que elas tem com os machos e depois disso foi observado que essas fêmeas montadas nos servos elas esfregavam suas genitais nas costas desses animais algumas interagiam também segurando os pelos ou puxando a galhada desses servos beleza, mas por que esse comportamento, esse tipo de interação é tão interessante? primeiro porque esse é um comportamento aparentemente único desse grupo e essas fêmeas que foram observadas são as fêmeas jovens o fato dessas fêmeas serem jovens fez os pesquisadores levantarem uma hipótese de que elas estariam interagindo com os servídeos por conta da rejeição que elas sofrem dos machos adultos nesses grupos de macacos japoneses os machos adultos eles tendem a preferir fêmeas mais velhas para copular então quando as fêmeas jovens tem o seu primeiro cio e elas tentam copular com esses machos elas solicitam a cópula, os machos tendem a rejeitar essas fêmeas isso pode causar uma situação de estresse, de ansiedade e uma forma que elas encontraram de se aliviar seria subindo nas costas desses servos esfregando as suas genitais outro ponto importante também é que as fêmeas desse grupo elas tem o costume de montar umas às outras então os pesquisadores acreditam que esse comportamento de montar os servídeos e se esfregarem neles é uma variação desse comportamento que elas têm também as fêmeas jovens de quando são rejeitadas passarem a montar umas às outras assim como machos montam as fêmeas e o fato de ser um comportamento único desse grupo faz com que os pesquisadores estejam observando ali uma tradição comportamental surgindo e se espalhando dentro do grupo como que é que isso funciona? nesse grupo específico alguma fêmea teve a ideia de subir no macho ali de servo subir no servídeo e esfregar a genital nas costas dele com isso outras fêmeas vão observar esse comportamento dela e vão passar a imitar elas vão descobrir que aquilo ali é interessante e isso vai se espalhar dentro desse grupo dessa região aí ao norte de Osaka, nesse parque e essa é uma observação rica porque dentro do estudo do comportamento animal não é tão fácil assim, não é tão simples você conseguir observar uma tradição comportamental surgindo se espalhando e permanecendo em um grupo específico o que faz desse trabalho algo muito importante para o estudo do comportamento animal e se você gostou desse vídeo eu peço que você deixe o seu like compartilhe ele nas redes sociais como sempre, não deixe de conhecer o Science Vlogs Brasil e um grande abraço e até o próximo vídeo E aí